Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Educa Floripa. Hoje nós vamos apresentar na matéria especial o espaço e a educação infantil. Nós fomos até o Neim Sérgio Grando. Também no quadro Hora da História, a gente vai conhecer a história de que cor é o vento contada pela Lorena lá do Neim Costeira, do Pira Jubaé. E no nosso momento de reflexão no quadro é o seguinte, o tema é Um Líder Está Presente. O nosso entrevistado de hoje já está aqui comigo. Hoje eu vou conversar com o Antônio Borges Gonçalves, ele que é professor de educação especial no DEJA. Seja bem-vindo, Antônio. Olá, Durã. Olá a todos. Muito grato pela oportunidade de estar aqui e contar um pouco da minha história, da minha trajetória na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, né? Nessa área fantástica que é a educação especial. O Antônio tem uma história sensacional. Fica aí com a gente. Antes da gente começar o nosso bate-papo aí, a gente vai chamar a nossa matéria especial. Os espaços de educação infantil são locais de aprendizagem, isso todo mundo sabe. E quanto mais cedo a criança ingressar em um núcleo de educação infantil, o mais rico é o desenvolvimento. Pois bem, nossa equipe visitou o Neym Sérgio Grando para entender melhor a importância dos espaços de brincadeiras para esse desenvolvimento. Vamos conferir. A Ayla, de dois anos, é um exemplo de como o ambiente interfere no desenvolvimento das crianças. E é exatamente por isso que, na educação infantil, o espaço é parte integrante da ação pedagógica e não pode ser visto como algo secundário. O espaço tem que ser construído a partir do interesse das crianças, né? A partir dos documentos norteadores, eles propõem que tem que ser para e com as crianças, né? Então, a gente busca na educação infantil construir espaços baseados no que as crianças trazem de interesse, né? Então, eles têm muito essa questão deles reinterpretarem a realidade. Então, a gente cria pequenos espaços para que eles tragam a realidade deles para a educação infantil, porque a gente tem que considerar a cultura da infância, né? O que eles trazem da questão cultural para dentro da educação infantil. Quando tu fala que eles interpretam a realidade, né? E aí, linkar isso com espaços, dá exemplos para a gente? Exemplos, né? Nós temos esse espaço, que é a cozinha, e nesse espaço eles criam interações. Então, a partir das interações, eles reinterpretam no sentido, se eles veem os familiares cozinhando, aqui eles vão ter a oportunidade de cozinharem, se eles veem o familiar oferecendo um chá, ou as vivências culturais que eles têm, se eles vão num restaurante, ou se eles vão numa casa de chá, por exemplo, eles vão trazer isso para dentro da sala de aula e, com esse espaço, eles têm essa oportunidade de reinterpretar. No NEIN, Sérgio Grando, a professora Michele fica atenta a todos os detalhes que envolvem os cantinhos de brincar, ou, por que não dizer, os cantinhos de aprendizagem. A gente construiu essa bancada, né? Que é na altura das crianças, porque a criança, enquanto sujeito de direitos, ela tem que ser respeitada. Então, a gente fez na altura deles, né? Sempre levando em consideração os seus interesses. Isso, daí tento trazer o mais real possível, xícaras, frigideiras, colheres, né? De acordo com a gente vai trazendo com o que a gente tem e também com as coisas que já tem na creche, né? Na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, os espaços de educação infantil buscam potencializar o lúdico, o imaginário, o cognitivo e o social. É brincando que eles aprendem. Isso, exatamente. Através das interações e das brincadeiras que eles vão construir significados através da cultura, né? Ajuda muito no desenvolvimento. Com certeza, né? Principalmente a questão da interação, né? Com os pares, entre eles, né? Essa interação é importantíssima para o desenvolvimento infantil. Você deve ouvir diálogos bem interessantes. Com certeza, né? E, além de tudo, quando eles criam, né? Preparam os culinários, eles oferecem para a gente, né? Então, tem essa questão da reciprocidade, né? Que eles nos trazem, né? Você quer um pouquinho de... Eu fiz um bolo de chocolate. Daí, eu retorno para eles. Hum, eu adoro bolo de morango. Daí, eles vão lá e constroem um bolo de morango e trazem para mim provar. Esse movimento, ele é riquíssimo para o desenvolvimento da criança. Com certeza, né? É nessas interações que esses elos, que as crianças desenvolvem a linguagem, desenvolvem a inteligência. Essa foi a nossa matéria especial, mostrando a importância do espaço para a educação. Parabéns aí ao Neym, Sérgio Grande e à nossa equipe de produção. Bom, conversando aqui com o Antoniel. E eu falei no começo do programa que o Antoniel tem uma história inspiradora, né? E a gente convidou ele para estar aqui hoje para contar um pouquinho dessa história para a gente. Né, Antoniel? Sim. Realmente, a minha trajetória pessoal de vida, eu considero ela e tenho muito orgulho disso. E falar sobre a minha trajetória de vida é falar sobre inclusão, né? Eu sou a inclusão materializada hoje. E quando a gente fala muito sobre inclusão escolar, é o reflexo da história que eu vou contar para vocês, da minha trajetória de vida, no tempo que a gente tem aqui. Eu sou uma pessoa hoje que tenho 52 anos, né? Voltei, tive muita dificuldade de permanecer na escola quando criança, por uma série de questões, né? E voltei aos estudos já com 40 e poucos anos, né? Eu fiz a EJA no ensino fundamental, fiz o ensino médio também na EJA. E depois eu ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina no curso de pedagogia. E isso foi algo que... Essa recepção que eu tive no curso de pedagogia da UFSC foi algo que realmente mudou a minha trajetória de vida. Você chegou num momento da sua vida que, ó, peraí, para eu ter uma qualidade melhor de vida, eu preciso retomar meus estudos. Foi isso? Isso, isso. Até para conhecer melhor outras situações, outros contextos, né? Em termos de sociedade, para a gente transitar melhor. E essa minha dificuldade toda de permanecer na escola quando criança, né? E isso se dá uma situação de saúde, né? E eu recebi esse diagnóstico já na fase adulta, porque eu sou uma pessoa autista. Sou uma pessoa autista, com diagnóstico de autismo, e tenho diagnóstico também de TDAH. Então, essas questões todas que me impediram, na época, de permanecer na escola e avançar nos estudos, estão relacionadas a essas questões todas. E o estudar, o ir à escola, ir à universidade, me ajudou muito a perceber algumas situações em relação... Como as formas, tudo que se refletia em mim e as minhas dificuldades. E a educação inclusiva, que é proporcionada dentro do curso de pedagogia da UFSC, me ajudou a perceber algumas questões que me impulsionaram no meu desenvolvimento como ser humano. E aí eu comecei a descobrir muito mais questões sobre o aprendizagem, sobre a questão da área acadêmica. Comecei a avançar em muitas questões, na relação de pesquisa, de investigação. E isso acabou que se tornou uma paixão na minha vida. E foi uma forma também de eu auto-me conhecer e melhorar meu relacionamento em termos sociais, né? E acabei que, nesse meio tempo aí, fui diagnosticado com autismo, né? Porque eu percebia muitas questões, assim, no tempo da universidade, que realmente impactavam... Na verdade, a universidade, além do conhecimento técnico, te trouxe um alto conhecimento e aquilo despertou. Vou investigar mais. Isso, isso. E a forma inclusiva, né? Que é da forma que eu fui recebido no curso de pedagogia da UFSC. Isso me proporcionou um ambiente acolhedor. Então, quando a gente fala em inclusão escolar, a gente começa a pensar a partir daí. Acolher essa pessoa a partir das diferenças que ela tem. E isso foi algo que teve um significado muito forte na minha vida. Porque isso me permitiu ser o Antônio El da forma que realmente o Antônio El é. Dentro daquelas possibilidades, dentro daquela instrumentalização que a educação nos propicia, eu consegui avançar e me desenvolver de uma forma que, hoje, eu compreendo todas as dificuldades que eu tenho em função do autismo, do meu TDAH, e isso me trouxe uma qualidade de vida gigantesca. Então, eu agradeço muito aos meus professores que eu tive durante a minha trajetória, porque eles foram os professores e os colegas, né? Foram muito significativos nesse meu desenvolvimento. E, a partir daí, eu comecei a investigar mais, a estudar mais sobre a questão. E, quando eu me formei em pedagogo na UFSC, com 49 anos para 50 já, já batendo nos 50, eu fui trabalhar e eu disse, olha, eu vou mais a fundo nessa questão, sabe? Eu vou trabalhar na prefeitura, na Secretaria Municipal da Educação, e eu quero ir para um NEI, né? O pessoal conhece muito por creche, né? Então, eu vou para um NEI, ver lá como que essa relação das crianças autistas acontece, e aí fazer essa relação com a minha infância, né? E ver o que a gente pode produzir de positivo em relação a isso. Então, eu tive uma experiência muito boa, assim, no NEI em Coqueiros. Eu tive dois anos lá no NEI em Coqueiros. Trabalhei direto com crianças autistas. Muito me enxerguei em muitas situações. Realmente, o que eu fui buscar, eu consegui. E, a partir disso, eu tinha um desenvolvimento ainda maior. Consegui dar contribuições fantásticas, não só para o meu desenvolvimento pessoal, mas também para os colegas de trabalho, para algumas famílias, para algumas crianças. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar nessa questão do autismo, né? Que é muito importante, né? A gente quer saber bem dessa tua experiência. Mas, só voltando um pouquinho ali, você falou que foi mais a fundo de estudar. Você não ficou só ali no curso de pedagogia. Você continuou os seus estudos ali. Sim. Aí, nessas minhas investigações pessoais, assim, eu acabei me deparando que eu tinha umas qualidades fantásticas que eram mal interpretadas socialmente, né? Então, que precisavam serem melhores direcionadas, né? E uma delas, realmente, era o hiperfoco, né? Algumas pessoas falavam para mim, na época da universidade, ah, tu tem um foco, assim, quando tu entra numa coisa. Eu não sabia o que era. E hoje, eu tenho uma mais-valia em termos de produção, de estudo, de vida, que essa é uma das questões do meu hiperfoco. Então, quando eu entro numa questão, assim, que me chama atenção, eu entro com uma profundidade que os especialistas dizem que é maior do que a pessoa que está fora do espectro do autismo, né? Então, isso nos permite ter uma profundeza, assim, aprofundar essas questões todas com muita propriedade, né? É ir além do que a maioria vai. E isso me permitiu e viu que eu precisava estudar muito mais ainda. E aí, eu comecei a estudar e vi que eu precisava estudar mais ainda. E quanto mais eu estudava, mais eu via que era necessário estudar. E eu comecei a fazer alguns cursos de especialização. Eu fiz especialização... A primeira que eu fiz foi educação especial, educação inclusiva, para me ajudar no meu dia a dia do meu trabalho, né? E depois eu fiz em supervisão escolar. Agora, por último, eu fiz uma especialização em neuropsicopedagogia, né? E quando eu saí da universidade, do curso de pedagogia, eu já entrei no mestrado. Já emendou? Já emendei. Porque, assim, o meu sonho, meu maior sonho, o que me movimenta mesmo é o meu sonho. De criança, sempre assim, sempre pensava e sempre me imaginava. E sempre sentia gosto por ser um cientista, né? Não sabia em que área. E eu já saí da universidade e já tentei um mestrado na UFSC. Claro, teve cinco etapas, não passei na última. E aí fiz uma tentativa de um mestrado na Universidade de Lisboa, em Portugal. Fui aprovado. Eram vinte e poucas vagas. Eu fui aprovado em décimo quarto. E na Universidade de Lisboa eu tive um contato, assim, foi algo, assim, que me colocou em outra dimensão, porque lá eu tenho colegas de todas as partes do mundo e trabalho em vários lugares. Dei de colegas que trabalham na Agência Espacial Europeia até... Network gigante. É, exato, em todos os lugares. E no meio do mestrado, a coordenadora do mestrado já me convidou para trabalhar com ela na disciplina da metodologia. E as coisas, as portas foram se abrindo através da educação. Você está concluindo o mestrado agora, né? Isso, eu estou já, eu defendo já o mestrado em outubro, mas aí que vem a melhor notícia ainda, né? Opa! É, eu fui aprovado no doutorado agora. É, doutorado em educação na mesma universidade, na Universidade de Lisboa, em Portugal. Eram dez vagas disponibilizadas, abertas para o mundo inteiro. Eu passei em sexto lugar. Que maravilha! E, então, assim, é uma realização devida... Uma trajetória, num curto período, mas que, por conta da tua determinação e do teu foco, está chegando aí, já doutorando, né? Pode-se dizer, doutorando, já defende agora o mestrado e já emenda um doutorado. Antônio, parabéns aí pela tua história, né? A gente ainda tem mais um papo para conversar. Já, já a gente volta aí, depois do nosso próximo bloco aqui, do quadro A Hora da História, para falar sobre um pouco do autismo e da tua realidade hoje no dia a dia na Secretaria de Educação de Florianópolis, tá bom? Aqui no Educa Floripa, a gente abre espaço para histórias infantis. Hoje, no quadro A Hora da História, a gente ouve a auxiliar de sala Lorena. Vamos conferir. Aqui quem fala é Lorena Reis, a sua auxiliar de sala aqui do Nem Costeira e contadora de histórias. E sabendo que as crianças gostam muito de histórias e desse imaginário infantil e de ludicidade, eu trouxe uma indicação de livros. De que cor é o vento? de Anne Rebraus, com a tradução de Ana Maria Machado, que é um diálogo de uma criança deficiente visual com um adulto para descobrir a cor do vento. É um livro todo texturizado e que o personagem central vai dialogando com os outros personagens da história e fica perguntando a cor do vento. E é muito interessante para trabalhar com as crianças sobre as diferenças e mostrar que somos múltiplos. Mas afinal, de que cor é o vento? A gente não vê o vento, só ouve o que ele faz. A gente não ouve o vento, só vê o que ele traz. De que cor é o vento? Pergunta o gigantinho. O gigantinho sai bem cedo. Vai e vem. A procura do vento é da cor que ele tem. Encontra um cachorro e pergunta a ele. De que cor é o vento? É todo colorido. Rosa, branco, bem florido. Nada disso, diz o lobo. Tem o cheiro puro do bosque escuro. E quando encontra um elefante, pergunta a ele o pequeno gigante. De que cor é o vento? É frio e cinzento, lisinho e arredondado. Como no rio, um cascalho, um seixo rolado. Que nada é azul, assopra a montanha. O gigante atravessa a aldeia e pergunta. De que cor é o vento? Da cor das cortinas, dos lençóis bem lavados e dos tecidos estampados. Nada disso, diz a janela. Tem a cor do tempo que passa e some feito fumaça. Afinal, pergunta ele a chuva. Que cai no dia cinzento. De que cor é o vento? Mas a chuva não sabe. As abelhas sussurram da cor do sol. E quando passa pelo riacho, De que cor é o vento? Cor do céu na água, eu acho. Água, água, água. Sentado embaixo da árvore, ele pergunta. De que cor é o vento? Uma cor doce açucarata, responde a macieira. Não, não. Ela não sabe o que diz. Cor de seiva e de cereja. Cor doce açucarata, murmura a raiz. Ele pega uma maçã e dá uma mordida. De que cor é o vento? Vermelho, diz a maçã. E ele já comeu tudinho. Então, pergunta ao passarinho. De que cor é? Ai, mas ele bateu asas e voou. O gigante encontra alguém bem grandalhão. De que cor é o vento? E o gigante grandão repete num gesto lento. A cor do vento? É tudo de uma só vez. Como este livro que alguém fez. Segure o livro e com um polegar na beirada, deixa correr as páginas. O gigantinho sente, então, a doçura do vento. Um ar suave na mão. Um ventinho à toa. Uma brisa boa. Esse foi o quadro Hora da História, aqui no Educa Floripa. Voltando com o nosso entrevistado de hoje, o Antôniel. Antôniel, você está na Rede Municipal de Ensino e trabalha focado na educação especial, é isso? Sim, Indra. O meu trabalho hoje é todo desenvolvido na educação especial. Eu trabalho diretamente pela Gerência de Educação Especial, com a Ana Paula Felipe. Estou lotado no Departamento da IJA, que é o Departamento de Educação de Jovens e Adultos. Que atende a partir de quê? Atende a partir dos 15 anos de idade acima. E o nosso trabalho lá é dar um atendimento, não só um suporte para os professores da sala, para os núcleos, mas também para aqueles alunos que têm deficiência. Deficiência, transtorno do espectro autismo, superdotação e altas habilidades. Esse é o nosso público de atendimento, porque a sala de multimês é um atendimento educacional especializado. É um espaço especial para atender esse público aí. É um espaço especial, todo adaptado e trabalhado nesse sentido. As questões de transtornos de aprendizagem, que são relacionadas à dislexia, descalculia e outras questões, não são atendidas pela educação, o atendimento educacional especializado, nesse caso, a sala de multimês. São outros setores da prefeitura. E a gente trabalha articulado com outros organismos da Secretaria Municipal de Educação e também com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o nosso trabalho é todo focado na educação de jovens e adultos, a partir das suas necessidades, que a gente faz uma investigação e vê quais os melhores caminhos para construir em termos de desenvolvimento e aprendizagem para esse aluno que é atendido hoje na Rádio Municipal de Educação de Florianópolis. Muito bem. Bom, tudo isso que você estudou, todas as suas especializações, e você continua, como a gente falou aqui, você vai iniciar um doutorado agora, acabou culminando num livro que eu gostaria que você mostrasse aqui para a nossa câmera aqui, o livro Autismo, um Mundo Singular. Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre esse livro. Pois é. Esse livro aqui, ele traz 26, 25 especialistas que trabalham com autismo. Hoje, o autismo, ele é trabalhado num conjunto de profissionais hoje, de multiprofissionais. Então, tem profissionais de todas as áreas que trazem as suas experiências. Então, é um livro que tem um suporte muito forte para aquelas pessoas, para os professores, para os pais, familiares, e aquelas pessoas que pretendem entender e conhecer um pouco do autismo. É um manual, praticamente, com várias dicas para você. Você foi um dos, aliás, para os autistas, você foi um dos participantes, um dos escritores do livro. São vários profissionais aí que deram a sua contribuição. Como foi esse convite aí? Quem organiza esse livro é uma professora de São Paulo, e eu tive contato com ela pelas redes sociais, e ela perguntou, olha, não quer contar a tua história? Eu disse, olha, eu fiquei sabendo que a tua história é muito legal, a tua vivência em sala de aula é fantástica, e, realmente, a parte do capítulo que eu escrevi no livro, eu trago, realmente, as minhas primeiras aproximações e percepções. Sua experiência do dia a dia, né? Isso, isso, exato. Antônio, a gente tem um momento de reflexão aqui no programa. O nome do quadro é o seguinte. No quadro de hoje, a gente continua refletindo a respeito de características que fazem parte do comportamento de um professor líder ou de um líder, professor. O assunto de hoje é sobre estar presente inteiro no que se está fazendo, assim como o Antoniel, aqui, o nosso entrevistado de hoje. Vamos conferir. É o seguinte. Um líder que é um professor, e o professor que precisa ser um líder, precisa exercer quatro palavrinhas que Stephen Covey nos deixou. Ele deixou um grande legado, Stephen Covey, para o mundo das organizações. E quando ele falava de líder, ele dizia o seguinte. Um líder tem que V-A-A-D-L. Opa! Viver intensamente cada momento que vive. Quando eu estou aqui, agora, presente, de alma, de espírito, 100% aqui, significa que eu estou vivendo esse momento. O passado já foi, não vou mudar. O futuro é um porvir que depende das minhas decisões de hoje. Por isso, que viver intensamente o momento que eu vivo vai melhorar, inclusive, o meu futuro. E tem gente que vive pensando num passado que não muda, num futuro que é o porvir, e não vive aquilo que é uma grande dádiva de Deus, que é o presente. Por isso que chama de presente. V-A-D-L. 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 E viver significa prestar atenção em tudo no ambiente de sala de aula. Prestar atenção não apenas no que os estudantes estão falando, mas prestar atenção no ambiente que está acontecendo, o que está acontecendo. O V é viver. O A é aprender. É isso mesmo. Um professor se vive intensamente o seu ofício de sala de aula, ele aprende. Aprende com ele mesmo. Porque quando eu falo, quando eu converso, quando eu explico, eu estou refletindo, eu estou pensando, estou aprendendo. E quando eu tenho o retorno dos estudantes, eu também aprendo. Até porque o papel do professor é ensinar, não apenas. É, acima de tudo, aprender. E, por favor, professor que está me vendo, que adora fazer uma pergunta para os seus estudantes, deixe o estudante responder. Porque se tem professor que gosta de fazer pergunta, tem professor que ama responder suas próprias perguntas. E quem tem que responder é o estudante e não o professor. O grande papel do professor é esse instigar. Por isso que ele aprende. Viver, aprender, o A é amar. Amar aquilo que faz. Amar o seu ofício de ser professor. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade incrível quando eu vejo alguém, seja professor ou qualquer ser humano que trabalha em um local que diz assim, estou indo trabalhar, não gosto daquilo que eu faço. Olha, isso aí tem que ser um case mundial para estudar. Quer dizer, o cara faz o que não gosta, não tenha dúvida, não vai fazer bem feito. Eu só consigo fazer bem feito aquilo que eu amo, aquilo que eu estou apaixonado. e cuidado com o apaixonado, porque apaixonado não é bem aqui não. Apaixonado é uma das fases do amor, que é de muita intensidade e de curto tempo. Ele é muito intenso, curto tempo. Falei errado então? Não, só para a gente conversar. É mais do que uma paixão, é amar diariamente aquilo que você faz. E se eu viver intensamente, aprender e amar o que eu faço, eu não tenho dúvida. você professor que está me vendo, o líder, ele DL, ele deixa um legado. E o que é deixar um legado? Deixar um legado é marcar positivamente a mente, a cabeça daquele estudante. Quem aqui está me vendo e que é professor, com certeza já viveu essa experiência que eu tive a honra danada de já viver, que é andar na rua e alguém diz assim, ei professor, você foi meu professor. E um dia em sala de aula você fez um comentário que mudou, transformou a minha vida. E isso, pessoal, é DL, é deixar um legado. Você que está me vendo, será que está deixando o legado nos momentos da vida que você está vivendo? Não deixe a vida te levar, viva intensamente, aprenda todos os dias, ame o que faça, o que faz, e aí você deixa um legado. é o seguinte, educação transforma, um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Esse foi o quadro, é o seguinte, o nosso momento de reflexão aqui no Educa Floripa. Por falar em reflexão, Antônio, a gente chegou no final do programa, maravilhosa aqui o teu testemunho, a tua experiência, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele pessoal que já desistiu, aquele pessoal que acha que está meio velho para voltar a estudar, que para mim não tem mais jeito, então eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem para o nosso telespectador. Certo. O que eu posso deixar de mensagem é a minha própria história que eu contei aqui, que é a materialização das possibilidades que esse mundo nos permite hoje, apesar das grandes dificuldades que a gente tem, elas podem serem superadas com muita força, com muita vontade, com muita garra, com muita reflexão, com os pés no chão, com o planejamento a gente consegue vencer todas as dificuldades. eu fui uma pessoa que, como eu falei, eu comecei a estudar muito tarde, não consegui frequentar a escola, e continuo nessa luta, nessa batalha. Se eu conseguir hoje sair de um fundamental da EJA, de um médio da EJA e chegar num doutorado em uma das universidades mais importantes da Europa, se não do mundo, é possível para todo mundo. É possível. Então, acreditem nos seus sonhos, acreditem com fé nos seus sonhos, tenham força de vida, tenham garra, porque é possível. A vida pode ser difícil, a gente enfrenta as dificuldades, mas a gente supera também. E aí a vida está assim para a gente superar e se desenvolver e conquistar os nossos sonhos. Muito bem. Com essa mensagem maravilhosa, a gente encerra o Educa Floripa de hoje. Antônio, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto